A nossa equipe de reportagens continua mostrando aí o que acontece aí nos meses dos saberes indígenas aqui no município de Sapezal. São exposições, apresentações culturais das aldeias indígenas do nosso município. A gente pode até notar que realmente aqui a gente pode ver são os artesanatos feitos aí pelas próprias indígenas das aldeias. A gente vê tantos artesanatos aqui lindos, bem trabalhados. Como é seu nome? Nelly. Como é que a apresentação está sendo boa? Está sendo boa porque a gente agradece a Secretaria de Educação que sempre ela convida a gente para vir a gente confissão no nosso artesanato e vender. Aí é muito importante para a gente aqui. Nós somos do município de Campo Novo, mas aqui no município de Sapezal também nós somos bem-vindos aqui. Muito obrigado. De nada. Então está aí, são as pessoas realmente buscando a mostrar o que vem das aldeias aí com seus preparativos, com seus trabalhos. Essa exposição está acontecendo no dia de hoje aqui em frente à Prefeitura Municipal de Sapezal. Sou cacique da Leão Código de Cachoeira, município de Campo Novo. Então fui convidado para o município de Sapezal também, para mostrar a cultura, a tradição, o cabeça-bola da cultura, da dança, como a gente dança. Mostrar a realidade para o município nosso, Sapezal, Campo Novo, porque nós somos vizinhos de Sapezal e Campo Novo. Nós ficamos no meio das duas cidades. Então eu fico muito feliz que estou aqui em Sapezal, com o prefeito, com as autoridades aqui do Sapezal. Eu fico muito feliz e eu peço a Deus que dá mais vida para eles trabalhar com a comunidade indígena, valorizar a cultura da comunidade indígena. O dia que o prefeito de Sapezal quer precisar para a gente fazer a apresentação, a gente está pronto para apoiar eles também. Para os municípios, apesar de apoiar a comunidade indígena também. Eu estou muito feliz com a minha comunidade. Eu estou com 90 anos de idade, mas estou sempre batalhando, lutando para o nosso direito, para o direito da comunidade indígena. Então, em primeiro lugar, vocês as autoridades respeitando a comunidade indígena, a comunidade indígena respeitando vocês também. Em primeiro lugar, o respeito que é válido. Se você não respeitar ninguém, ninguém é válido. Então, em primeiro lugar, é respeito. Hoje está acontecendo, em frente ao passo municipal da prefeitura de Sapezal, a Feira Cultural dos Povos Indígenas. Essa feira faz parte dos três meses que a gente trabalha sobre a exposição dos saberes indígenas em contexto escolar e a Lei nº 11.645. Então, durante esses três meses, acontecem várias atividades relacionadas aos povos indígenas do município de Sapezal. Estamos com dois meses já da exposição no passo e os intercâmbios culturais entre a aldeia e a cidade e as escolas da cidade estão indo fazer um intercâmbio conhecendo a cultura indígena. E os indígenas agora vão começar a vir para as escolas do município e também as escolas do campo para fazer esse intercâmbio de conhecimento, um mostrando a cultura do outro e trabalhando na questão do pedagógico dentro das escolas indígenas. E hoje é a feira, hoje é a feira onde ele apresenta os artesanatos, também mostra suas danças, seus esportes e também sua comida tradicional, plantas medicinais. E também os mais velhos vieram para fazer a roda de conversa para aqueles que querem conversar, saber sobre eles, vai ser contado pelo próprio protagonista indígena. Parabenizar primeiro a Margarete, professora, por esse trabalho belíssimo que ela já desenvolve há anos no nosso município de integrar os povos indígenas com a sociedade sapezalense. As crianças estão aqui aprendendo um pouco da cultura indígena, olhando também os trabalhos que essas mulheres valorosas vêm desenvolvendo em suas aldeias. E eu que acompanho há um bom tempo vejo como elas progrediram em seus trabalhos. Então é importante que a população venha, prestigie, participe e cumpre também os trabalhos delas, porque a finalidade é essa, fazerem com que elas se tornem independentes. É um prazer estar aqui hoje, com certeza. E que eles continuem com essa cultura, porque nós não podemos perder as raízes dos nossos povos indígenas. Então vamos continuar, vamos dar assistência, tudo o que eles precisarem, tudo o que a prefeitura poderá fazer, nós vamos fazer para eles, para eles continuarem com essas atividades dentro da aldeia deles. É importante o poder público incentivar, de todas as formas, né, Claudio? Isso, da maneira que nós podemos ajudar, a gente está aqui para ajudar sempre os povos indígenas. E a gente está aqui.